A Izetec apresenta Reserva JB, no bairro planejado que transformou Osasco. Arquitetura marcante e exclusiva. O mais extraordinário residencial da cidade. Com mais de 30 itens de lazer. E apartamentos amplos e sofisticados. Confira preços e condições especiais. Avenida Hilário Pereira de Souza, 416, Osasco. Olha só, em Osasco, Reserva JB, na nova campanha, a hora é agora, Izetec. Dá só uma olhada. Bora lá, essa campanha é por tempo limitado. Você vai comprar um Reserva JB com preços e condições jamais vistas. Olha só, estamos do lado do Super Shop Shop União. Chance única para você morar num verdadeiro condomínio clube de categoria internacional. Conta para nós. Dá só uma olhada, gente. É um super clube de lazer com mais de 30 itens exclusivos. Cinco piscinas aquecidas, academia incrível, com mais de 300 metros quadrados. E nas metragens tem de 67 a 72 metros quadrados. E uma vista espetacular lá do Rooftop. Tem um espaço gastronômico que você vai contemplar a vista da cidade. É um empreendimento de categoria internacional. Dentro da campanha, a hora é agora. Compre agora, com condições especiais. Preços para lá de especiais também. Venha conhecer os decorados. Nós estamos na Avenida Hilário Pereira de Souza. É a super avenida 492. Tem decorados para você conhecer. Tenho certeza que você vai fechar negócio e não se esqueça. É por tempo limitado. A hora é agora. Exetec para você. Telefone 556-8317. Pode entrar no nosso site, certo? Exetec.com.br. Baita oportunidade.